Alô amigos e amigas, se acompanha o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar nesta terça-feira, 17 de janeiro, sobre a Série A3 do Campeonato Paulista. Os 16 clubes participantes vão iniciar a competição nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira já temos duas partidas, depois no sábado tem o complemento, e aí no domingo pela manhã, uma única partida encerrando a primeira fase da competição. Vou falar sobre os 16 clubes, tenho feito a cada 10 dias um vídeo analisando a situação de cada um dos times, e claro, vou passar já a primeira rodada falando dos respectivos confrontos. Antes de mais nada, vou convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, e principalmente pedindo seu like, pedindo sua opinião, pedindo sua informação. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Bom, para ficar mais fácil e a gente falar das 16 equipes, vamos começar falando dos confrontos, e aí eu falo de cada time. Sexta-feira agora, dia 20 de janeiro, às 20 horas, nós temos duas partidas. Na cidade de Birigui, nós teremos o confronto entre Bandeirante e Marília, para mim, que é um dos meus favoritos ao título. É, o Bandeirante vai continuar com o técnico Paulinho McLaren, aliás, o Paulinho McLaren começou a carreira no futebol no próprio Bandeirante, né? Dali ele saiu com sucesso para o Brasil afora, principalmente no Santos, né? O Paulinho McLaren vai fazer a segunda competição consecutiva no comando do Bandeirante. E o Marília, novamente, com o Guilherme, já indo para o seu terceiro ano, o Guilherme, assim como o próprio Paulinho McLaren, começou a sua carreira no Marília, dali foi para o São Paulo, e aí foi para a Espanha, enfim, para vários clubes grandes do futebol brasileiro, e esse confronto marca o começo. O Bandeirante, eu tinha dito para vocês nos últimos vídeos, a quantidade de jogador que foi chegando, claro. Ele não tinha campeonato, não disputou nada no segundo semestre do ano passado, então o time que o Paulinho comandou na Série A3 ano passado, saiu tudo, e agora chegaram um monte de contratações. E nesta última semana, chegaram ainda o goleiro Felipe Viotti, que veio do Paulista de Jundiaí, o zagueiro Léo Zarelli veio do Grêmio Prudente, o Alassi veio do Rio Claro, e aí o estádio Pedro Marinho Barbel estava interditado, esse jogo nem ia poder acontecer lá, mas conseguiu os laudos, entregou para a federação, a federação liberou, e o Paulinho McLaren agora tem um time novo. Vamos ver se esse time já na primeira rodada consegue mostrar entrosamento, tempo de treinamento teve, só que pelos últimos vídeos, vocês podem apostar, foram chegando os jogadores aos montes, e vai chegando em toda semana, então claro, fica um pouquinho mais difícil para você ter o entrosamento. Ao contrário do Marília, o Marília disputou brigando a Série A3 do ano passado, foi para a Copa Paulista, foi vice-campeão da Copa Paulista, e conseguiu a vaga na Copa do Brasil, vai disputar a Copa do Brasil este ano, o Guilherme conseguiu um time encaixadinho, se você for analisar, vieram alguns reforços, poucos, mas bons reforços, e aí nessa Copinha, estava no grupo do São Paulo, jogando em Marília, o Guilherme ficou olhando alguns garotos e tal, o Marília, aliás, fez uma arrecadação de quase 9 mil toneladas de alimento, está entrada nos jogos no Marília, isso foi muito legal, o Guilherme está com o time prontinho, prontinho para esse jogo de sexta-feira. Então, sexta, 20 horas em Birigui, Bandeirante e Marília. Vamos para o outro jogo da sexta-feira, que vai ser lá no Estádio Fortaleza, em Barretos, onde o Barretos recebe a visita do Neon Suzano. O Barretos também trouxe um novo time, trouxe um novo treinador, o William Sander, e aí está apostando principalmente na experiência de dois caras do meio campo ali, o Badir e o Norton. Então, esses caras que vão tentar comandar um time mais jovem, um time também que está observando alguns garotos que fizeram a copinha, ele entende que é interessante. Enfim, o Barretos vai enfrentar o Neon Suzano com um time remodelado e um treinador novo. Vamos ver o que vai tirar disso aí o William Sander. Vai enfrentar um Neon Suzano, que apresenta um treinador novo, que é velho e conhecido da torcida. O Laércio Aquino. O Laércio foi jogador, foi atacante do próprio Neon Suzano, jogador rodado pelo interior de São Paulo, também ganhou alguns reforços, também fez uma base nova em relação ao time do ano passado, inclusive agora no último dia 11, fez um amistoso com o Red Bull Brasil, que na verdade vai ser agora o Red Bull Bragantino, e acabou perdendo por 3x2. O Laércio falou que tudo bem, está acertando algumas peças, está definindo o time titular, e veremos dois times novos nesta sexta-feira, 8 horas, Barretos e União Suzano. Bom, desses jogos de sexta-feira, vamos passar para os jogos de sábado. O primeiro jogo no sábado, dia 21 de janeiro, vai ser em Porto Feliz, 3 horas da tarde, onde o Desportivo Brasil enfrenta o Capivariano, que estava em Capivariano, uns 10 quilômetros ali de Porto Feliz. Bom, pois bem, são dois treinadores que já estavam no ano passado, que fizeram ótimo trabalho no ano passado, o time da casa, o Desportivo Brasil com o Fábio Totti, o ex-goleiro Fábio, que já jogou por vários clubes do interior, mas na reta final do campeonato, ele jogou inclusive no comercial, no Desportivo Brasil, enfim. Fez um jogo treino com o Palmeiras, perdeu por 3x1, gol do João Paulo até o Desportivo Brasil, e o Totti perdendo em 3x1 do Palmeiras, falou, olha, meu time jogou muito, porque olha, enfrentar o Palmeiras, não é fácil. Pois bem, o time da Copinha foi até a terceira fase da Copinha, que foi eliminado nos pênaltis pelito ano, ou seja, fez uma Copinha primorosa. O Fábio, inclusive, 90% do elenco subiu para o elenco profissional. Então, notem que ele tem um elenco mais enxuto, e trouxe a molecada para poder, falou que vai fazer uma mescla interessante aí, e vamos ver. Já vamos ver jogando dentro de casa, neste sábado em casa. Então, o Fábio Totti está animadaço, animadaço com o time que tem em mãos. O Capivariano também vai manter o técnico Hélio Cisenando, que conhece bem as categorias de base, já comandou a categoria de base, o profissional estava no profissional ano passado, fez uma bela campanha, esse ano também. E o que ele fez? O Capivariano também foi eliminado na segunda fase da Copinha, e ele prometeu que vai fazer a mesma mescla do Desportivo Brasil, entre os jogadores que foram contratados, eu falei lá no vídeo anterior, agora não chegou mais ninguém, junto com a mescla da Copinha. Então, esses times jovens se enfrentarão sábado, 15 horas, em Porto Feliz. Aí, às 15 horas também do sábado, 21 de janeiro, lá em São José do Rio Preto, nós vamos ter o Rio Preto contra o Esporte Clube São Bernardo. E olha, o Rio Preto, com novidades em seu elenco, o técnico Valmir Israel contratou vários jogadores, no último vídeo eu mostrei todos, não chegou mais ninguém, ele foi dando ritmo de jogo, e a novidade no Rio Preto é a TV Jacaré, que vem fazendo um bom trabalho de jornalismo, mostrando cada jogador, mostrando as novidades, mostrando os preparativos do Valmir Israel, e olha, está fazendo um pacote aí, tudo para a torcida apoiar o Jacaré. É a chance do Jacaré tentar brigar para o Vaga da Série A2. Veremos como vai se comportar o Rio Preto, que agora tem o técnico Valmir Israel. Pois bem, o Esporte Clube São Bernardo está com o Renato Peixe lá de novo, terceira vez que ele volta. Já subiu o time, iniciou a campanha na Série A2, depois o time acabou caindo, voltou ano passado, bateu na trave, chegou nas semifinais, enfim, esse ano, contratou bem, o Renato Peixe fez alguns amistosos com o Esporte Clube São Bernardo, com um detalhe, eu estava vendo a entrevista, até no site oficial do Esporte Clube São Bernardo, ele comentando o seguinte, o Alê, que vai ser até, eu acho que vai ser até o capitão do time, foram dois meses de preparação, vários reforços, e garotos promovidos, o zagueiro Luiz Felipe veio da copinha, o homem meia Matheus Pereira veio da copinha, e o atacante Gustavo França também veio da copinha, então com esses três jovens jogadores e mais um elenco qualificado, o Renato Peixe acredita que assim como aconteceu ano passado, ele vai brigar pelo acesso também. Veremos sábado 15 horas em São José do Rio Preto, nós temos o Rio Preto e o Esporte Clube São Bernardo, certo? Já às 16 horas, em Presidente Prudente, outro dos meus favoritos, eu falei para vocês do Marília, e vou falar do Grêmio Prudente, foi campeão da Bezinha, a última divisão invicto, chegou com muitos reforços, e com base desse time campeão, e com o mesmo treinador, o Marcos Campanholo. Pois bem, o Grêmio Prudente fez um amistoso, agora dia 10, em casa contra o Londrina, que estreou empatando no Campeonato Paranaense no último final de semana, e contra o Londrina meteu 3 a 0, 3 a 0, jogando muita bola, o torcedor lhe lotou lá, o Prudentão, olha, e com detalhe, o Meia Afonso retornou, depois de passagem pelo futebol cearense, e o zagueiro Leandro Freitas, depois de 12 anos de futebol europeu, também retornou, ou seja, caras experientes estão chegando. Então, o Campanholo está com o time fortíssimo nas mãos, estreia em casa às 16 horas, contra o vizinho, o Voto Poranguense. O Voto Poranguense, que manteve o mesmo treinador, o Rodrigo Cabral, mais contratou, contratou, acho que foi o time que mais contratou, foi contratando, contratando, as últimas novidades. O zagueiro Lucas Moraes, veio do São Bento, o volante Josiel, do São José, e o Júnior Prego, lateral esquerdo, com passagem, inclusive, pela portuguesa. Então, jogadores experientes também, estou louco para ver essa partida, porque, olha, Grêmio Prudente fortíssimo, e parece que o Rodrigo Cabral conseguiu montar um elenco extremamente competitivo no Voto Poranguense. Então, 16 horas do sábado, 21 de janeiro, Grêmio Prudente, Voto Poranguense. Já as 18 horas do sábado, 21 de janeiro, Sertãozinho, e Red Bull Bragantino 2 agora. Lembra do Red Bull Brasil, que caiu da 2 para 3 esse ano? Pois bem, agora o Red Bull Bragantino, a empresa Red Bull, resolveu falar Red Bull Bragantino 2. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino, vai ceder toda a sua categoria de base, que disputou a Copinha, o time da base, que foi vice-campeão dos aspirantes, esses times todos, comandado pelo Fábio Matias, vai ser uma molecada em campo, buscando revelações, seja para o Bragantino, seja para os clubes do exterior. Então, é esse time novo, que a gente pode falar o novo, velho, porque era Red Bull Brasil, agora é Red Bull Bragantino, que o Sertãozinho, do técnico Basílio Amaral, primeira experiência no futebol profissional, ele é auxiliar técnico, auxiliar, vai ter primeira experiência no comando do Toro dos Canaviais, Sertãozinho, que já contratou muito, contratou muito, nessa última semana não contratou ninguém, só foi treinando, treinando e está preparado. Vamos ver esse duelo do Basílio Amaral, começando na carreira de treinador, agora carreira solo de treinador, ele comandando tudo, contra o jovem time do Red Bull Bragantino 2. Esse jogo, 16 horas do sábado, 18 horas do sábado. Aí fechando a rodada do sábado, às 20 horas, a Itapirense, vice-campeã da Bezinha, perdeu o título só para o Grêmio Prudente, enfrentando o Aldax. Pois bem, a Itapirense manteve a base do time vice-campeão, manteve o técnico também, Tassio Lopes, e contratou alguns reforços. E os últimos deles, o volante Foguinho, veio do Renan Vicente, lá do Paraná. O lateral Ferreira, renovou seu contrato, o meia Marcos Vinícius, veio da Ferroviária, o meia Mário Augusto, veio do Rio Preto. Fez um jogo treino com o São Bento, ganhou por 1x0, o gol do Damião, depois perdeu um jogo treino com o Pozo Alegre, que subiu da D para a C, do Campeonato Brasileiro, vai disputar o Mineiro por 2x1. Enfim, os preparativos do Tassio Lopes para Itapirense são melhores possíveis. Acho que vai vir forte também Itapirense. Veremos nesse duelo contra o Aldax. O Aldax contratou o técnico Alex Alves, cara experiente, portuguesa, juventus, conhece bem o futebol aqui de São Paulo. Ele não tem tantos reforços, mas tem alguns jogadores que já passaram por lá. Enfim, um Aldax. Sem tantas novidades, e me parece que não está muito forte, em que pese, em que pese, o último jogo treino dele contra a Ponte Preta, que está disputando a Série A2 do Paulista, estreou ganhando do Velo, ele empatou com a Ponte 1x1. Aí ele fez um jogo treino com o Palmeiras, lá no Allianz Parque, tomou de 3x0, que é normal. Pelo menos nos jogos treinos, parece que o time está tentando, com a Ponte Preta empatou, o Palmeiras tomou só de 3, então é alguma coisa. E a gente finaliza esta primeira rodada, no domingo pela manhã, o único jogo do domingo, 10 horas da manhã, 22 de janeiro, Matonense e São José, em Matão. A Matonense fez uma reformulação completa, o técnico Fael Júnior, experiente, rodado no interior, conhece muito o futebol paulista, não teve tantos reforços nessa última semana, montou seu elenco, mas fez um amistoso com a Ferroviária, que estreou metendo 3x1 no Água Santa, e nesse jogo treino, venceu a Ferroviária por 1x0. Fael Júnior ficou animadaço, vai vir forte a minha Matonense, tomara, vamos ver se vai mesmo. E vai enfrentar um São José, que contratou, 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 nesta última semana, não chegou ninguém. São José do técnico Maxandro, também já treinou o Santãozinho, já treinou o São Caetano, enfim, treinou vários clubes aí, o Maxandro, o Palmeiras, o São José fez um amistoso com o Palmeiras, no Aliança Parque, tomou de 3x1, mas ele gostou, o Palmeiras, beleza. Aí fez um Red Bull Bragantino, perdeu por 1x0. Ué, duas derrotas, e o técnico ficou satisfeito? Peguei dois times de primeira divisão, dois times fortes, e meu time mostrou serviço. Então o Maxandro está acreditando nisso, e claro, a gente vai acompanhar essa rodada completa, neste final de semana, domingão, eu venho aqui para vocês, e passo a limpo, ficha técnica, gols, todos os detalhes, dessa primeira rotada. Combinado? rodada que vai ser acompanhada de perto, vou ver vários jogos pela TV Paulistão, e aí a gente vai falar sobre todos os detalhes dos oito jogos dessa primeira fase. Lembrando que é turno único, né, 16 participantes, turno único, 15 jogos, os oito primeiros colocados, garante classificação para a segunda fase, os dois últimos são rebaixados para a BZ. É isso aí, forte abraço a todos, e até domingo!